Vou ouvir essa, vai ser bem romântica Tem um jeito diferente de me olhar Que quando eu chego perto não dá pra te espaçar Entra em choque e acelera o meu coração Só você consegue causar essa reação Tô desconfiada que não vai mais passar Talvez seja condenada a viver pra te amar Apaixonada por você do começo ao fim Nessa história adivinha o que eu descobri Dá pra nascer, quem faça esquecer Cada segundo que eu passe com você Quem vai perguntar, só quem ama explica Isso acontece uma vez na vida Só uma vez na vida Beijo pra todos os meus fãs amados, queridos que estão nos vendo